Eu não tenho nem, o meu termostato é muito orientado para frio, eu não consigo. Oi, Lito. Oi, boa noite. Tudo bem, bem-vindo. Tudo. Eu estava falando de uma CIO, agora você entra. Quando a gente começar, daqui a pouquinho, daí seria legal todo mundo desligar o microfone, para a gente conseguir não ter interferência, às vezes. Tudo bom, Jairo? Tudo bem, Vitor? Tudo certo? Oi, Jairo. Vamos dar mais uns minutinhos, uns dois minutinhos e já iniciamos o bate-papo. Vou pegar uma água. Vai ter espetáculo essa semana? Vai ter. Vocês abriram de novo? A partir de que? Abrimos. A gente abriu umas duas semanas, porque a gente está tendo muita procura. Está incrível. A gente abriu umas duas semanas. Vamos até o final da semana que vem, pelo menos. Estava agora no ensaio. É engraçado, né? Essa coisa de ensaiar pelo Zoom, porque entra de uma coisa e sai em outra. Muito engraçado. O não deslocamento, né? Porque se fosse uma circunstância normal, eu sairia do ensaio e ia ter um deslocamento até a gente se encontrar aqui, né? E nessa circunstância, desligo um botão, ligo no outro. Às vezes, a minha cabeça fica no meio do caminho, assim, falando, mas é o que agora? O que vai acontecer? Deixa eu pegar uma água. Para quem não sabe, estou fazendo um espetáculo pelo Zoom, um espetáculo teatral. Ela fez a dramaturgia. Se chama Onde Estão as Mãos esta noite. E aí, quem quiser assistir também, tem um link, né, Ju? Que a galera também pega o seu ingresso virtual. Sim. E vocês assistem a atriz ali, fazendo toda a encenação ao vivo, junto com a plateia. Pode contar, mas é interessante. E o Vitor e Dani viram. Podem dar um... Quero ver, quero ver. Eu vi a estreia. Eu não sabia que minha câmera... Hã? Vitor, fala alguma coisa. A peça é incrível. Sim, a peça é incrível. Não percam a oportunidade de assistir. É incrível. Você é de Recife? É meu conterrâneo? Vitor, é meu conterrâneo, gente? Não se taca parecido com o meu. De onde você é, Dani? Eu sou de Recife. Mas já faz um tempinho que eu estou aqui. O Vitor é do interior de Alagoas, né? Ah, é de Alagoas. Isso, Arapiraca. Arapiraca. Ah, eu amo Alagoas, gente. Eu estou linda. Os litorais mais lindos do Brasil são os mais bonitos. É muito bonito. A Alagoas é espetacular. São lindos, mas Alagoas também tem umas praias que... É, Alagoas é demais. Mas parece... Coisa de outro mundo, assim. Tem aquela coisa da estrada ali, né? Que é muito peculiar de Alagoas, né? Que a BR vem pelo litoral inteiro, chega em Alagoas, a BR entra. Então, todas aquelas praias ali ficam preservadas, né? Não tem acesso a um verbo, né? Tem que querer muito ir. Então tá, gente. Vamos iniciar esse bate-papo. Ju, eu vou iniciar lendo um trechinho, então, do teu livro. Bem pequenininho, que é um Pai Nosso, que eu acho o máximo. Um Pai Nosso desconstruído. Um Pai Nosso vagão. Peraí, deixa eu só entender uma coisa aqui. Só pra gente... Estamos nós aqui. Tem alguém com a câmera desligada, é isso? Só pra eu saber. Sim. Tá. Só pra eu dar um oi pra quem eu não dei oi. Acho que eu tô até agora e tá o meu namorado. Ele está offline, mas ele tá aí. Tá. Músico maravilhoso. Inclusive, se ele quiser tocar um negócio depois, a gente pode até abrir esse espaço. Gente, então deixa eu me concentrar aqui pra fazer essa mini leitura. Ah, lembrando que esse bate-papo tá ao vivo no YouTube, né? Pra quem não tá dentro dessa linha. Então, aqui a gente vai ter essa conversa mais íntima. E depois, fica no ar lá pra galera da Red Hook, dentro das plataformas digitais da escola. Eu vou ler. O Pai Nosso abençoado. Seja feita a vossa vontade, já que é você que está no céu. Santificado seja o pão e o nome e o fruto e o pai e o reino. Perdoai-nos as ofensas, assim que saibamos quem se sentiu ofendido. E ainda, quando a tentação... Quanto a tentação... Que a gente não caia. Nem agora... Nem na hora de morrer. E se persistir na hora de morrer. Me avisa quando dizer amém. Agora. Vocês não leram o livro, gente. Tem que responder na hora que tá escrito. A Ju ganhou prêmio com esse livro. Prêmio do século. Livro de estreia. A pessoa já... Vou virar não, né? Se torna escritora e já ganha prêmio de tudo que é... Já vai pro final da jabuti. Como é que foi isso? Pelo amor de Deus, gente. E o Vitor ali, amado, com a capa do livro. Ele tem o livro. Maravilhoso, né? Quem tem amigo... Bom, vai ganhar um leitor. Porque eu amei isso agora. E vou sair em busca disso. Gente, vou amar tudo. Porque já começa assim. É um negócio... É insight atrás de insight. E eu queria saber, Ju. Você não foi sempre escritora, né? Como que foi esse boom? Não, eu vou escrever agora. Eu vou fazer isso. Vou largar o que eu fazia antes. Eu trabalhei com comunicação. Eu sou formada em comunicação, né? Fiquei 15 anos. Trabalhando em agência. Vários tipos de agência. Agência de design. Agência de publicidade e tal. Até... Engraçado, né? Porque eu tinha na minha cabeça aquela coisa bem de jovem profissional, assim. De que quando eu chegasse aos 30, eu ia... Eu ia estar feliz. E aí, quando eu fiz 29, eu falei... Ué? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo e tal. E já trabalhava em agência há muito tempo. E já tinha uma coisa, assim... Uma coisa legal dentro de agência, né? Várias conquistas bacanas, mas não estava... O bongo não suou, sabe? E essa coisa de escrever sempre foi, para mim, uma forma de pensar, na verdade. Eu não usava a escrita para me expressar. Não era uma coisa para fora. Eu usava como uma ferramenta para pensar. Para pensar sobre as coisas escrevendo. E aí, lá pelos 29, 30, eu falei... Bom, talvez seja legal estabelecer um prazo, né? Para as coisas mudarem, assim. Que tipo de tentativa eu vou fazer? Que tipo de proposta eu vou fazer para mim mesma? Sabe? Foi muito nesse sentido de... De tentar fazer algo no qual eu pudesse... Ao qual eu pudesse me dedicar. Engraçado, porque em agência, a gente está muito acostumado a girar a cabeça dentro de projeto, né? Você tem os projetos e você vai dividindo a sua energia, a sua dedicação para aqueles projetos e colocando a tua cabeça para girar dentro de uma certa bitola ali. E eu usei um raciocínio parecido para me dedicar a um livro. Eu fiz de um livro um projeto. E resolvi me dedicar a ele como uma coisa que eu queria... Enfim, ver finalizada. Sem nenhum tipo de pretensão. Nenhum, assim. Eu não tinha pretensão de ser publicada. Eu não tinha pretensão de... Que o livro fosse A ou B, sabe? Nada. Eu queria viver o processo de me dedicar longamente à escrita de algo que não fosse circunstancial. Fosse algo ao qual eu me dedicasse e desenvolvesse ali... Enfim, uma história, um enredo, uma forma, etc. E foi muito louco, porque aconteceu relativamente... As pessoas às vezes olham um projeto como um livro ou até mesmo uma carreira de um escritor e a gente acha que as coisas aconteceram de forma rápida. Porque se você for olhar na linha do tempo e a data em que as pessoas publicaram, parece que as coisas aconteceram relativamente rápido. Mas o tempo de escrita de um livro nunca é só o tempo em que você esteve escrevendo. Você fica um longo tempo da vida fora do computador ou fora do papel escrevendo aquilo ali, se dedicando àquilo. Mas, assim, desde que o livro foi publicado. O livro foi publicado por causa do Prêmio Sesc. O Prêmio Sesc é um prêmio para autores estreantes. Você não pode ter publicado nada dentro daquele gênero. E o Prêmio viabiliza a publicação pela Editora Record, que é uma editora grande, que tem uma distribuição nacional. E, dali, você já segue um caminho que o Prêmio te dá de percorrer o Brasil, em várias cidades do Brasil, encontrando leitores nas unidades do Sesc que trabalham via bibliotecários e via mediadores de leitura, o seu livro. Então, você não só se torna um autor publicado, como você se torna um autor com experiência na recepção do que você faz junto aos leitores. O que é uma coisa absolutamente sui gêneris no Brasil. Não tem, assim, o Prêmio existe há 17 anos, esse ano é o 17º ano. Não tem nenhuma política de publicação de jovens autores ou de autores inéditos, nem equivalente ao que o Prêmio Sesc é, em termos de continuidade, de volume mesmo, de autores que foram revelados pelo prêmio. E, apesar de você não ganhar, não tem o prêmio em dinheiro, você ganha o livro publicado e você ganha essa agenda de viagens no ano que eu ganhei. Foi junto com Tobias Carvalho, que é um contista de Porto Alegre. A gente viajou 41, 42 cidades do Brasil o ano inteiro, encontrando leitores e fazendo rodas de leitura e tal. E, assim, a gente ganhou uma pós-graduação no sentido da relação de um escritor com o público leitor. Que isso era uma coisa que, possivelmente, a gente levaria anos para ir descobrindo paulatinamente como o que a gente faz se relaciona com as pessoas e o que o Prêmio Sesc te dá é essa velocidade, essa intensidade de ficar um ano ali viajando muito para encontrar os leitores. E foi um ano muito expressivo para mim também no sentido de ser um ano em que eu vivi de literatura. O Sesc paga para todos os autores um cachê para você poder viajar. Ele trata o escritor e o artista como um profissional. Não tem nenhuma questão para o Sesc em relação a isso. Se você é convidado para falar no lugar, se você vai encontrar com leitores, do mais diminuto o encontro que seja até participar de grandes encontros, você vai ser remunerado pelo seu trabalho. Então, foi, de fato, uma coisa muito relevante também nesse sentido, da gente sair das nossas casas, onde você estava ali durante um longo tempo, só você e o seu material, e, de repente, por falta de expressão melhor, porque não é tão de repente assim, mas, numa hora, você tem o seu objeto, o livro, esse livro encontra outras pessoas e você vai para a estrada para entrar em diálogo com essas outras pessoas. E, Ju, eu queria até te fazer uma pergunta baseada nisso que você falou, sobre o público leitor brasileiro, porque existe aquele clichê que muita gente repete, o brasileiro não lê, o brasileiro não lê, o argentino não lê mais, e lá, lá, lá. Você acredita nessa máxima, você concorda com isso, ou você acha que não? Porque existe uma... Houve uma mudança no mercado literário, as pessoas têm investido nisso, existe essa demanda. Como é que é isso para ti, o público? A gente tem essa... Assim, o que eu posso te dizer é que talvez, percentualmente, a gente leia menos do que outros países, porque a gente é gigante. Nós somos gigantescos. Então, se a gente for olhar percentualmente, fica parecendo que a gente não é um país leitor. Mas eu não acredito nisso, não, Dani. Eu não acho que a gente não seja um país leitor, não. O que eu acho que a gente tem muita dificuldade é de fazer as pessoas permanecerem leitoras. Porque, eventualmente, você tem, por exemplo, políticas do livro, políticas da leitura que, regionalmente, nacionalmente, a gente não tem há muito tempo. Estou pensando assim, um plano tipo Proler, que era nacional, que teve uma movimentação enorme daquele jeito, a gente não tem há muitos anos. Mas, eventualmente, a gente tem essas políticas regionais que fazem um certo movimento e conseguem chamar a atenção das pessoas para a leitura, mas tem muita dificuldade em continuar o processo, em fazer a pessoa continuar tendo acesso aos livros, em tornar as bibliotecas e os bibliotecários parte da comunidade local. percorrer o Brasil, por exemplo, pelo sistema SESP, você vê claramente que essa não é uma verdade. Não é verdade que o Brasil não é um país de leitores ou que as pessoas leem pouco. O que a gente tem é falta de acesso à leitura como experiência de vida. isso eu não estou nem falando só de biblioteca, não. Sabe? Porque eu acho que, claro, você tem que ter o aparato, as pessoas têm que ter intimidade com o objeto livro. Mas eu acho que a gente tem uma dificuldade de encarar a leitura como uma experiência de vida, como uma forma de ler as coisas, como uma forma de ler circunstâncias. Eu estou falando disso muito mais do que ler páginas, né? Ler as circunstâncias a partir dessa prática leitora, né? Mas eu fico brava, assim, quando as pessoas falam, sabe? De que o Brasil não é um país de leitores e tal. Porque parece aquelas coisas que a gente carrega com uma certa facilidade. É um clichê, né? É, essas verdades que a gente carrega com uma certa facilidade. E, na verdade, a gente tem um país, por exemplo, de grandes contadores de história. E isso não tem nada a ver com... Por isso que eu digo, assim, eu acho que essa coisa da leitura não está vinculada só aos livros, né? Você está aí, Dani? Você congelou. Eu estou aqui. É que você deu uma congelada também. Acho que foi a conexão, mas estou aqui. Tá. Eu acho que está vinculado também a nossa capacidade de, assim, sermos fabuladores do mundo. E eu acho que a gente tem uma história, a história brasileira, a história do povo brasileiro. Nós somos bons fabuladores. Às vezes, até fabuladores delirantes, né? Do mundo. Agora, por exemplo, a gente está vivendo um período de seca, né? De muita dificuldade de imaginar o mundo, muita dificuldade de imaginar o país, de imaginar futuro, por exemplo. Mas eu acho que é uma coisa que a gente... A nossa história comprova que a gente vai voltar muito brevemente a fazer porque a gente não pode não ter isso, né? É quase como se a gente sabe da incompatibilidade entre o sonho e a realidade. Talvez a gente saiba como poucos povos do mundo, né? Esse degrau que existe entre fabular, imaginar e o que é o real. Eu acho que não à toa a gente criou... A gente é uma cultura que criou o carnaval, que é uma grande ode à fabulação, a um momento ali de epifania, de imaginar o mundo inexistente, de refundar os mitos, né? Tudo isso é muito significativo. E por isso eu acho também que a nossa profissão é tão importante... Todas são. Não estou querendo fazer nenhum tipo de diferenciação e nem de valoração aqui, mas por isso que eu acho que é tão importante a gente continuar acreditando na computação de história em períodos como esse que a gente está vivendo agora. E eu não estou falando só de pandemia, né? Estou falando também da questão política toda envolvida. Quando você deixa de ter esperança no real ou quando você passa a achar que o real é insuficiente e aí você entende que imaginar o mundo é construir realidades. A Natalia Ginzburg, que é uma autora italiana que eu adoro, ela tem uma frase que é sensacional, que ela fala que quando você está feliz, você fantasia. E quando você está triste, você vive da memória. Ela faz um vínculo entre o nosso estado emocional e a nossa relação com o futuro ou passado, né? O quanto você vive só de passado, o quanto você é capaz de projetar o futuro. E talvez a gente esteja num momento em que a voltagem da tristeza está maior por inúmeros aspectos, né? E como a nossa memória recente não está nutrida, né? A gente é muito ruim de memória, sempre, né? Isso, e essa talvez seja uma verdade da qual a gente não consegue se desvencilhar, né? De que a gente, de fato, é muito ruim de memória vi de as últimas eleições, né? Então, acho que a gente tem que voltar, ser muito firme, assim, acreditar que contar histórias não é uma, apenas uma, um produto cultural, sabe? Que já seria muita coisa, mas também é uma responsabilidade de voltar a criar o mundo. Ju, inclusive a gente está aqui com o Neto de um dos maiores cantadores de, não sei se você sabe do pessoal do Sertão, do Pajeú, que é um oral, né? Claro. De coisas maravilhosas, e daí, hoje existem algumas iniciativas de registrar isso, né? Porque, como algo que vem passar de geração a geração, e alguns não chegaram a se alfabetizar, né? Alguns desses cantadores, existe hoje algumas iniciativas de registrar isso, né? E é muito bonito, realmente existe essa, existe esse interesse. O brasileiro, ele gosta de ser reunido, de ouvir história, de criar coisas. Bonito. Enfim, dentro desse novo cenário surgiram os booktubers, né? E você é muito entusiasta desse formato de pessoas que leem as tuas histórias e depõem sobre ela. Você vê com bons olhos isso, né? Eu vejo com os melhores olhos. Engraçado porque eu comecei a pesquisar os booktubers por causa do meu mestrado. Eu fiz mestrado na UERJ, que é a Universidade do Estado, aqui do Rio, né? E eu comecei a pesquisar eles em 2009, assim. Logo assim que começaram a surgir os primeiros canais, eu entendi que, talvez por ser uma pessoa que veio da comunicação, eu entendi que tinha uma coisa relevante acontecendo ali. Em termos de mediação de leitura, né? Eu percebia que tinha uma coisa de formação de comunidade de leitores ali, em termos de volume, de continuidade, até assim, de falar sobre a literatura e sobre a leitura do ponto de vista amador, né? O meio literário, tende a achar, a resguardar o discurso da literatura para os sabedores, né? Ou para quem tem posse daquele discurso e tal. E a lógica dos booktubers é absolutamente inversa essa, né? É transformar a leitura numa experiência, uma experiência do cotidiano, e falar sobre aquilo de maneira, enfim, baseado nas sensações, de maneira amadora, né? E eu sou muito fã do amadorismo também nesse aspecto, no sentido de que o amador é a pessoa que não é especialista e que ama, né? O amador nesses dois aspectos, que adora fazer aquilo, mas que não se compromete com ser especialista. E eu acho que a gente, inclusive, por todos esses indicadores de percentual de leitura, de não ter políticas públicas, eu acho que essas pessoas prestam um enorme serviço indireto, né? Para contágio de leitores, entende? Não tem nenhum tipo de indicador hoje de quantas pessoas são formando... Eles não estão formando leitores, eles estão contagiando leitores. É muito engraçado porque na época que eu estava pesquisando, acompanhando mais seriamente e tal, eu via, assim, o México, o Chile, o Uruguai pegando os booktubers dentro de políticas públicas de formação do leitor, seriamente, assim, da mesma forma como eles colocavam os especialistas, eles chamavam os booktubers dos países para fazer parte daquela... daquele pensamento ali sobre política de leitura, sabe? E foi muito curioso porque nessa época, isso era, tipo, 2013, talvez, 2014, a academia aqui no Brasil desgostava frontalmente dos booktubers, achava que aquilo era o fim da picada, porque eles só falavam... eles falam coisas erradas, né? Eles interpretam de maneira equivocada as obras e dessacralizam obras que são, né, muito... que fazem parte do cânone e tal, ainda muito filiado a uma ideia de que o crítico da literatura tem que ser especialista, de que se você não for especialista, você não pode ser um mediador ou de leitura e tal, e eu não sou zero partidária dessa, sabe, dessa escola, assim, eu acho que muito antes de pertencer ao crítico, as histórias pertencem a qualquer um que tiver afim de ler e que puder falar alguma coisa sobre, eu não acho que a gente vive numa era dos especialistas, pelo contrário, né, se a gente entrar numa hora da saudade e achar que tudo só pode ser dito por especialistas estudiosos, a gente se torna anacrônico, não é esse o tempo, né, o tempo pertence aos relatos, né, toda a nossa vida hoje é mediada por relatos, se você vai fazer uma viagem, você busca relatos na internet, se você vai escolher um produto, você busca relatos na internet, às vezes a gente confia mais nos relatos do que na voz do especialista, dependendo de como você está ali fazendo a sua busca, então não tem porquê os produtos culturais ficarem de fora dessa lógica, entende? Ju, a gente está migrando para outros veículos de leitura, né, o Kindle é um, enfim, acho que é o mais popular entre todos, o próprio notebook, a tela de celular, você tem algum apego ao livro físico? O livro é um novo vinil? Olha as frases de efeito da outra. O livro é um novo vinil? Eu não tenho apego ao meio, não, eu tenho apego a que as histórias continuem sendo contadas, sabe? Enquanto a gente tiver boca para falar, ouvido para escutar, e mão para fazer gesto, a gente vai continuar contando histórias, acho que o nosso, o aparato, eu sempre penso assim, contar histórias é pensar no aparato corpo, se isso vai virar um livro, se isso vai virar uma dramaturgia, se isso vai virar um audiovisual, qualquer desdobramento que seja, o aparato para o qual a gente escreve é o corpo. Esse corpo pode estar colocado na sua frente, como é no caso do teatro, do audiovisual, etc., esse corpo pode ser um corpo submerso nas linhas, como é no caso da literatura, mas independente do meio físico em que isso vai acontecer, o nosso ímpeto de contar histórias continua sendo o mesmo desde sempre, entende? Então, eu não acho que isso é relevante, sabe? É muito engraçado porque essa dramaturgia que você estava comentando, que a gente está agora em cartaz, no Zoom, e todo dia, todo dia sai a conversa sobre é teatro ou não é teatro? Se é teatro, se está ali no meio e as pessoas não estão se encontrando, então pode ser teatro ou não pode ser teatro? E, às vezes, eu fico me perguntando o quanto a gente se embanana um pouco ao deixar que a teoria vá adiante do objeto. A teoria foi criada para olhar para os objetos, mas os objetos existem antes de tudo. E, às vezes, eu acho que a gente coloca um pouco a teoria como uma cortina que deve estar adiante de como as coisas acontecem. a gente despactua com a vida e deixa que o pensamento sobre a vida exista antes. E essa é a antilógica do nosso trabalho. O nosso trabalho é um pacto com a vida, de como a gente está olhando para as coisas que estão acontecendo e como a gente está falando sobre essas coisas. Se a gente vai pensar sobre isso de uma outra forma, é uma dobra. É uma dobra desse primeiro pensamento. Mas o que eu acho mais importante é a gente continuar fazendo e querer estar junto. É muito engraçado porque, por exemplo, essa peça que está em cartaz no Zoom, a gente não pensou sobre o que ela seria. Ela não nasceu de uma coisa de virar e falar assim nossa, vamos aproveitar entre aspas, o momento da pandemia para falar. Não! O que a gente queria era continuar trabalhando. Então, o texto é um texto feito para o corpo. O corpo da atriz se comporta de uma determinada forma porque o quadro é esse aqui e o trabalho do diretor trabalhou considerando essa circunstância. Mas nenhum de nós estava ali para... No nosso caso, não estou falando que isso não é uma possibilidade, acho que tem outros grupos de teatro em outras frentes, mas no nosso caso, a gente não estava ali para... Vamos pensar a tecnologia, vamos ver como é que a tecnologia funciona em relação a X e... Não, a gente queria continuar trabalhando. Era um pacto com o processo de continuar ensaiando e continuar trabalhando, tanto que a gente fez exatamente como seria uma peça em cartaz no teatro. A gente ensaiou dois meses, a gente ficou trabalhando dicção, sonoridade, tempo, espaço, exatamente como seria num palco, tradicional, com a exceção de que a gente estava numa tela, cada um de nós numa tela, mas o processo foi respeitado exatamente como no teatro físico. O que eu achei interessante, Ju, é que você participou ativamente do processo de criação em todas as etapas para a construção desse espetáculo. Eu ouvi que o diretor te convidou para estar presente, inclusive nos ensaios, cocriando junto ali, pedindo algum tipo de direcionamento também das palavras, ele direcionando. Como é que foi isso? É porque na verdade o diretor... O que? Desculpa, não te ouviu a última frase. Como você está junto ali com o diretor e com a atriz escrevendo no processo também, talvez editando ali com a obra viva. tem um lance que é o seguinte. Eu gosto muito de escrever sem falar sobre ou sem descrever explicitamente os estados emocionais dos personagens. Por exemplo, eu gosto de não usar verbos de estado. Nem, tipo, dizer como o personagem está se sentindo, pensando. Eu cato esse tipo de coisa. se alguma coisa escorrega, depois eu vou lá e tiro. Isso é uma coisa... É um gosto pessoal, estético. Eu gosto que a cena, quando eu penso uma cena, quando eu penso um personagem e eu boto ele para fazer alguma coisa, isso pode ser literatura ou dramaturgia. Não difere para mim. O que eu gosto de trabalhar é que a linguagem diga para você qual é o estado daquele personagem. ou seja, ao ler aquilo e imaginar aquele corpo de uma determinada maneira ou ver aquele corpo fazendo um determinado gesto, você intuirá ou perceberá o estado emocional que está ali por trás. Sem que ele precise te dizer que ele está nervoso, por exemplo, e ele possa ali fazer um gesto que você vai perceber que aquilo é nervosismo. É uma espécie de interesse na recepção que eu tenho. isso já existe para mim na literatura. E quando eu fui trabalhar com o Moacir, que é o diretor da peça, a gente começou, eu sou apaixonada pela prosa do Beckett, eu amo ler Beckett na prosa, e a gente começou a ler a dramaturgia do Beckett com esse viés. A gente começou a ler junto e eu fiquei muito afim de tentar fazer uma dramaturgia com essa inspiração, em que a rubrica do texto que indica o que o personagem está fazendo naquele momento não te revela qual é o estado emocional do personagem. Ele só diz para você qual é o gesto que ele está fazendo ou qual é a postura física que ele está e ao ver o corpo performando aquilo, você vai intuir qual é o sentido que foi dado pelo texto. Ou seja, a gente gravou o processo de ensaio inteiro, porque o que acontecia nos processos de ensaio eram as revelações de sentido que o texto ia dando. Então, o texto é composto por duas partes. Uma parte que é a parte falada e a outra parte que é uma partitura de gestos, em que os gestos vão sendo vinculados ao que está sendo dito e os estados emocionais dela vão sendo revelados ali. Então, o pacto que a gente fez ali é, eu ficava quieta nos ensaios, eu ficava absolutamente em silêncio, como uma testemunha que estava vendo aquilo. E eles dois iam lendo o que o texto estava sugerindo e montando mesmo. Era como se eu estivesse vendo ali o Moacir manipulando o corpo da Karen e eles revelando um para o outro o que o texto estava dizendo. Em nenhum momento eu confirmava ou desconfirmava o que estava acontecendo. A questão não era essa. A questão era eu ser uma espécie de testemunha e um apoio para o caso de em alguns momentos alguma coisa não ficou revelada ou alguma coisa não foi percebida. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tem um determinado momento da peça em que ela cita, ela está falando sobre alguém está falando alguma coisa aqui. O que é que falou? A Celinha está falando que quem quiser mandar alguma pergunta pode escrever aqui do lado que eu leio e repasso para a Ju. Ah, tá. Mas pode concluir o raciocínio. Não, eu ia dar um exemplo para concretizar isso porque, por exemplo, quando eu sabia quando eu escrevi o texto eu sabia que o corte seria esse aqui da tela. Então, isso me dá por exemplo uma chance que o palco não me dá que é fazer a partitura dos olhos. Então, eu sabia que dependendo do movimento que ela fizesse com os olhos você perceberia os estados emocionais dela. Então, o texto diz que ela não pode em determinados momentos olhar para baixo porque se ela olhar para baixo vai parecer uma melancolia ou uma tristeza e tal que o texto não se interessa por esse tipo de emoção. Então, aquilo estava revelado ali pelo texto e eles foram fazendo essa descoberta ao longo dos processos de ensaio. quando acontecia alguma coisa de um gesto não ser perfeitamente compreendido aí o Moacir perguntava ele falava bom, mas aqui então o que você quis dizer? E aí, às vezes ele me dava um retorno no sentido de como descrever o gesto mas não revelar o estado emocional dela que era o que eu queria evitar a qualquer custo ali naquela circunstância. Então, de fato o processo de ensaio da peça não se desvincula da peça em si porque era como se a gente estivesse um pouco levantando um boneco mesmo, algo que estivesse completamente no chão e ao longo do tempo a gente fosse conseguindo levantar para que ele pudesse manipular aquele corpo ali acontecendo sabe? Por isso foi tão importante esse trabalho junto para que eu também tivesse uma visão sobre a maneira de que um corpo se comporta no momento em que você dá um estímulo verbal para ele uma linha sonora fôlego, por exemplo isso é uma coisa super interessante às vezes o texto é em verso às vezes o texto é em prosa mas eu calculo as vírgulas para o fôlego caber no corpo de quem está falando para ela não precisar respirar no meio ou para ser uma respiração um pouco mais longa e tal e esse tipo de coisa eu dependo de ver um corpo fazendo para fazer os ajustes das vírgulas as vírgulas não são gramaticais as vírgulas são indicações de sonoridade do momento em que o texto se suspende ou o momento em que o texto se alonga um pouco mais e isso vai sendo um trabalho interno junto com o Moacir e com a Cara Eu vou aproveitar que você está falando do teu processo criativo para te fazer uma pergunta que a galera mandou muito pelo WhatsApp como que a gente conquista essa tal da escrita criativa Afer Maria Até pós-graduação O Dani deu uma deu uma deu uma agora está me ouvindo bem? Agora sim Está travando ou está de boa? Está travando Agora você travou para mim E agora? Me dá ok que eu repasso Essa tecnologia Tem uma escritora Tem uma escritora aqui do Rio A Júlia Veman Uma escritora aqui do Rio que ela fala que quando a gente voltar a se encontrar na rua vai ser muito estranho a gente virar um para o outro e todo mundo está se escutando em tempo real e a gente não precisa ficar checando Você está me escutando? Eu estou te escutando Você está me escutando? Vai ser uma loucura a gente não está mais preparada para isso Eu estava te fazendo uma pergunta que eu recebi no WhatsApp Está rolando muito curso de escrita criativa tem pós-graduação até que tem uma na Colômbia minha amiga fez uma que é uma pós-graduação em escrita criativa Eu queria saber de você como que a gente conquista o que é essa escrita criativa? Nossa, eu não faço ideia gente a gente precisa perguntar para sua amiga que foi para a Colômbia Eu sou uma pós-graduação essa Você tem uma cabeça assim que eu tenho para mim pelo menos no meu processo quando eu escrevo a minha cabeça é um pouco caótica quando eu escrevo eu ajudo a organizar A tua cabeça ela também funciona assim de um jeito meio maluco e você consegue se organizar melhor escrevendo? Eu não consigo me organizar nunca mas eu já desistido disso também já desapeguei já não me organizo nunca mas eu de fato não sei te dizer Dani o que é escrita criativa não sei mesmo eu nunca fiz nenhum tipo de curso em relação a isso não sei como funciona eu já participei de oficinas em que as pessoas oficinas que na verdade não são de escrita são de leitura que as pessoas generosamente ensinam a ler como um escritor e é muito legal eu acho super interessante assim né você lê por exemplo um leitor corrente um leitor amador ele lê nas superfícies muitas vezes se prestando atenção só no enredo só nas coisas que estão mais colocadas em primeiro plano e nessas oficinas as pessoas ensinam um pouco como você lê buscando os procedimentos atrás do texto como as decisões foram tomadas porque que determinado personagem é apresentado antes do outro as escolhas de tempo de narrativa e tal esse tipo de coisa que vai se tornando mais proposital ao longo do tempo só que eu tenho uma questão com isso que é assim eu não gosto de escrever dessa forma eu não gosto de estruturar o que eu estou escrevendo eu gosto de escrever as coisas conforme elas se apresentam então eu não tenho roteiro é sabe fichas às vezes as pessoas se organizam todas o que vem antes o que vem depois se eu fizer isso eu perco a vontade de escrever eu já não tenho mais vontade de entrar naquilo eu gosto que as coisas vão sendo escritas conforme elas vão se apresentando ainda que claro depois em determinado momento você volte a reler tudo já com um olhar sobre o que você fez um pouco mais estruturado e tal mas no processo de escrita eu não gosto de trabalhar com estrutura sabe com coisas que prevejam o que vai acontecer eu nunca sei o que vai acontecer eu nunca sei como é que vai chegar ao final é uma descoberta para mim também sabe ao longo do caminho então de fato eu não sei te dizer eu fico eu fico às vezes com um certo receio de que alguns procedimentos que são chamados de escrita criativa dos quais eu não posso testemunhar como eu disse porque eu nunca fiz mas alguns procedimentos tirem de você o interesse pelo mistério de escrever porque o mistério de escrever é o mesmo do mistério de ler você como leitor que vai ali você acha que as pessoas não se desenvolvem como como é que é eu perdi perdi a pergunta você acha que as pessoas não se desenvolvem como leitores porque não foram bem apresentadas aos gêneros literários não foram bem apresentadas ao que aos gêneros literários aos gêneros não eu acho que tem quem que formulou a pergunta foi o o Marcos você quer você dar um pouquinho melhor pode abrir o microfone eu percebo eu trabalho num projeto e faço muitos questionamentos para as pessoas me dizerem do que elas gostam quando elas me dizem ah eu não leio eu leio pouco aí eu retruco imediatamente mas que em que gênero você se identifica ou você sabe me dizer do que você mais gosta elas não têm essa resposta então eu acredito que as pessoas não leem eu tenho essa resposta mas eu estou fazendo essa pergunta para uma uma escritora para ver se ela tem essa percepção também se é a mesma que a minha porque as pessoas não se desenvolvem não buscam eu gosto de épico eu gosto de aventura e eu leio isso praticamente a minha vida toda eu tenho 50 anos e eu vejo que a maior parte dos meus livros estão nessa linha de épicos e agora eu me aproximo de pessoas e percebo que realmente as pessoas têm uma divisão tem lá lêem bastante mas tem um gênero que é mais forte para elas que traz mais mais conexão você acredita que se elas fossem melhores aproximadas na na disciplina de literatura na escola por exemplo há uma participação melhor não as imposições mas deixá-las lerem mais livremente ela se desenvolveria melhor como leitoras essa essa acho que é a pergunta do sistema educacional do mundo todo que é o que que o que que faz uma pessoa se tornar leitora o que que faz a pessoa não se tornar leitora mas uma uma das coisas que já se sabe assim é uma realidade para qualquer cultura é que a gente só aprende a ler ou só gosta de ler porque a gente teve a sorte de encontrar em algum momento da nossa vida bons mediadores de leitura isso não tem nada a ver com a escola necessariamente né às vezes o melhor mediador de leitura são os seus avós por exemplo ou é quem te coloca para dormir e lê alguma coisa para você ou é um vizinho que media as suas leituras etc né esse papel é um pouco encarnar toda a nossa humanidade e saber que a gente precisa de alguém que nos dê a mão para que a gente descubra as experiências a partir desse caminho que alguém te deu a mão para começar a percorrer né eu acho que tem uma coisa de por exemplo por exemplo essa palavra que você usou né de saber os gêneros esse é um termo que as pessoas em geral não conhecem né o que é gênero literário as pessoas nem descobriram ainda que os livros seguem determinados gêneros né que isso é possível dentro da literatura isso é uma descoberta que as pessoas só vão fazer no momento em que elas notarem que uma biblioteca é uma espécie de floresta né em que há diversos tipos de árvores e diversos tipos de manifestações e com o tempo você é capaz de individualizar aquela massa para muitas pessoas uma biblioteca é uma massa e não várias lombadinhas que cada uma diz respeito a uma possibilidade né agora eu eu é difícil a gente afirmar as coisas mas uma coisa é fato assim as nossas disciplinas de literatura na escola ainda tem um vínculo de resposta muito grande por exemplo com o vestibular né isso eu fico vendo por exemplo nos estudantes próximos de mim eu fico perguntando tanto de escola pública quanto de escola particular que ainda até hoje estudam a a as escolas da literatura então estão lá estudando parnasianismo romantismo e tal não sei o que que são coisas que assim dizem respeito a um saber que é metodológico né que é para o cara fazer uma prova e passar adiante mas que não nutre ele né não é uma coisa que alimenta a vontade dele de percorrer para muitas pessoas se você falar assim como eram as suas aulas de literatura as pessoas não falarão de contação de história só falarão sobre esses estudos mais teóricos e tal e eu tenho certeza que isso sim tem um impacto né no como a pessoa passa a se relacionar com isso eu não estou falando que é um problema dos professores não está muito pelo contrário eu acho que isso é um problema do sistema muitos professores adorariam estar ali ensinando a literatura pelo viés das histórias e debatendo de maneira mais interna as histórias do texto mas você vai fazer o Enem e está lá perguntando qual é a diferença do parnasianismo por não sei o que e o cara tem que saber o que é para responder aquela pergunta entende e numa fase da vida de formação de descobertas e tal em que ali na frente aquilo vai fazer muita diferença né é claro que os especialistas tem lá os indicadores enquanto você está na fase de formação que você depende de alguém que te dê o estímulo aquilo pode desenvolver na sua vida de uma determinada maneira depois que você já está na sua autoformação que aquilo vai depender do teu próprio ímpeto de ir atrás de continuar ali de persistir isso já vai fazer parte da ordem do desejo né é uma outra construção é um outro tipo de construção é mas com certeza faz muita diferença assim quem foram os mediadores de leitura se você fizer essa essa pergunta por amostra assim pessoas que estão alguém te contava histórias assim quem te ensinou a te gostar de histórias eu vou te dizer que 100% das pessoas tiveram alguém de história oral alguém que contava histórias oralmente que não tinha nada a ver com a leitura formal da coisa né e quando você vai para a leitura formal fica uma coisa mais é vinculada a escola mesmo né a disciplina e tal que aí eu acho que já pega uma outra uma outra chave né de entendimento do que é do que é literatura do que é escrita etc é bem isso eu eu o meu exemplo é exatamente esse eu fui a literatura me tocou eu fui buscar resultados porque alguém via para mim que eram no caso meus avós né meus pais então realmente isso me levou a esse universo essa participação é isso é um grande estudo publicado é muito interessante ver assim de porque você passa a se perguntar né eu estou sendo mediador para alguém quem que eu posso estar ajudando ao meu lado da micropolítica mesmo sabe no teu prédio no teu bairro na tua rua quem que você pode mediar quem que você pode ajudar a se tornar alguém apaixonado por histórias né será que a gente está a gente está fazendo isso por alguém né exatamente é engraçado porque quando você pergunta que tipo de filme você gosta as pessoas imediatamente ah eu adoro romance eu adoro um drama tá elas têm isso muito bem classificado já né infelizmente que a literatura ainda não mas é aquilo que você acabou de falar é a ordem do desejo ainda né então elas não chegaram lá naquele momento para classificar dentro dos gêneros eu gosto muito dessa parte de pesquisa eu Aristóteles tentou de uma certa forma classificar isso Vitor Hugo tem um estudo maravilhoso a respeito mas eu nas minhas conversas tenho muita proximidade com escritores enfim com professores e a gente está sempre debatendo a respeito disso mas legal essa tua percepção é muito muito bacana realmente acho que o quem te leva a literatura depois de um certo momento um certo grau você mesmo começa a buscar essas divisões essa liberdade por isso eu gosto tanto do trabalho trabalho é ótimo porque nem sempre é um trabalho mas do que os booktubers fazem porque ali você vê o desejo colocado e eu acho muito importante que a gente trate a literatura como uma expressão do desejo o desejo do leitor entende a vontade dele de estar ali ou de não estar ali de começar um livro abandonar um livro ir para outro livro mas um exercício que é vinculado ao desejo e ao prazer ao que você está descobrindo ali sobre você sobre o texto sobre a vida sobre o mundo sobre qualquer coisa mas que a gente trate isso como a ordem do desejo e não da disciplina ou do certo ou errado né do desejável ou não desejável entende eu acho que é fora dessa dessa instituição moral assim da da coisa Ju quero te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha quem são os leitores que são os leitores não quem são os autores que são referência para você assim que você poderia citar aqui é eu sou eu sou muito de de ondas sabe assim tem aquelas pessoas que fazem a minha cabeça durante um tempo e depois eu deixo elas descansarem um pouco porque eu também acho que é é é uma sacanagem com os autores assim você ficar o tempo todo querendo ir lá e querer que ele te diga algo que ele seja algo e tal eu acho que você né a gente precisa fazer um pacto com a gente mesmo também como leitor de expandir os nossos desejos né como a gente estava falando antes mas olha eu vou te citar assim as pessoas que me explodiram a cabeça em algum momento né e que eu lembro sabe daquele momento em que você está lendo aquilo e você fala nossa gente como que isso pode acontecer como que tal que Raduan Nassar pra mim foi uma coisa que eu tive a sorte de por exemplo ter uma professora que me mediou lendo Raduan Nassar lendo Menina a Caminho que é uma pequena novela que ele tem que é uma coisa sensacional assim que eu tive uma professora que me mediou ali aquilo foi uma descoberta em que eu me sentia autorizada a caminhar por aquela floresta sabe eu não precisava ter nenhum tipo de aparato ali e aquilo foi uma descoberta que me permitiu passear pelos outros livros do Raduan com liberdade então eu devo a ela essa relação de intimidade que eu me sinto com o autor que não tem nada a ver com especializar né é com intimidade mesmo de quem gosta de ler eu amo os contos da Alice Monroe uma dance sensacional que ganhou o Nobel em 2013 eu adoro os livros dela e sempre também vou a ela em busca de coisa a Diamela Eutite que é uma escritora do Chile que eu amo e que faz umas experimentações muito interessantes formais que me interessam muito e é uma super contadora de histórias a Ilda Demônia Maldita Maravilhosa que eu adoro também sabe despactuada com a razão e despactuada com resposta ao sistema né que eu acho que é uma coisa muito é difícil muito difícil de ver acontecer né uma mulher que escreve durante tanto tempo sem corresponder ao sistema e que passa a ser adorada muito tempo depois mas que né sofreu duras penas pra se manter no lugar onde ela queria se manter e tal e que eu admiro muito é a Dulce Maria Cardoso que é uma portuguesa contista e também romancista maravilhosa que eu adoro que tem uma coisa que eu admiro muito na Dulce que é a Dulce é uma é uma escritora que não ela nunca vira refrão de si mesma cada projeto dela cada livro é uma tentativa de vagar num lugar diferente do que ela fez antes então ainda que um livro tenha feito muito sucesso tenha sido premiado tenha sido muito benquisto e adorado pelos leitores no próximo ela não vai responder o que foi antes ela vai responder uma pesquisa que ela se interessa algo que ela quer fazer eu admiro muito isso como postura artística sabe que você queira que cada projeto é isso sem virar o refrão de você mesma eu admiro muito isso na Dulce tem vários outros mas vou estar longe depois eu até rever aqui só para anotar os nomes até posso pegar para quem quem quiser ter acesso e eu queria te fazer uma pergunta que eu vou até abrir tua página do Instagram porque eu adorei tua descrição que você ah, você se chamou da Piscina de Amanjá? não cabi eu tinha que botar a peça é, eu tô bonitinho e a Piscina de Amanjá gente, eu queria saber o que é a Piscina de Amanjá que a gente é Piscina igual nascemos no mesmo dia dia 4 de março sim e eu queria saber se você tem uma espiritualidade Ju, assim você segue alguma religião ela influencia na tua escrita cara, eu sou eu sou aquela pessoa assim, eu não dou eu não dou um pato sem tomar a benção do mistério na vida sempre foi assim o moleque no bairro que eu nasci lá em Petrópolis minha mãe já levava a gente para a Rezadeira para a Vó Joana que foi a minha primeira experiência assim de da macumba mesmo sabe hoje eu digo assim que eu sou 50% umbandista 50% meditante mas 100% macumbeira para lá e para cá sabe aquela coisa de a minha vida vida é um terreiro doméstico assim dentro de casa para ritualizar a vida para mim é meu meio de existência assim não faço outra coisa senão trabalhar dessa forma inclusive criativamente também porque eu acho que em muitos aspectos a gente tem muito a aprender com essa linguagem da ancestralidade sabe de saber que você é aquela coisa um homem não é filho do homem né o homem é filho da humanidade então no momento em que você entende que toda a ancestralidade que vem antes de você de alguma forma deságua no que você faz a gente tanto se deixa vazar por isso quanto a gente também pede ajuda né sabe tem uma poeta que eu adoro que é a a Joy Harjo que ela é uma poeta indígena dos Estados Unidos maravilhosa e ela tem um poema dela que ela diz que os ancestrais o trabalho deles é ouvir as tuas demandas se você para de colocar as tuas demandas eles ficam um pouco entediados então você tem que dar serviço pra eles você tem que falar sobre os teus desejos sobre as tuas demandas pros teus ancestrais sabe eu acho que isso também diz respeito a criatividade no sentido de criar a vida né que todas essas esses fundamentos esses terreiros esses orixás os xamãs todas essas manifestações né da nossa ancestralidade falam sobre criatividade mas não a criatividade individual que diz respeito ao que você será ao que estará na capa do livro não a criatividade da vida em suma estamos todos tentando criar o modo de existência e recriar os modos de existência que as vezes se manifestam no que você faz as vezes se manifestam no que você fala e as vezes se manifestam na sua forma de andar na rua né as duas coisas não se separam pra mim sabe não tem como separar uma coisa da outra então muita gente até fala né alguns escritores que eles recebem o texto de alguma forma né de essa inspiração e que a coisa vem assim quase que uma 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 psicografia assim eu já ouvi alguns relatos de pessoas que entendem o texto dessa maneira tem um comentário aqui do youtube que a gente tá online no youtube também tá gente não dá pra ver mas da natália ela disse que a questão da valorização do relato tem tudo a ver com o boom das fake news então estamos nos aproximando do fim se alguém quiser mandar alguma pergunta já está dando quase nove horinhas se alguém tiver alguma pergunta pra ju este é o momento abrir os microfones abrir a telinha deixa eu só ver se rolou um acidente aqui embaixo vitor oi tem uma pergunta então ju eu gostaria de saber não sabe que você falasse um pouco desse processo de lidar com livro novo em meio a pandemia e como se deu essa mistura de livro novo com festa com pandemia com sentimentos como se deu esse processo na verdade a pandemia mudou um pouco a minha atenção pra coisa porque eu estava trabalhando num romance quando entrou a pandemia eu estava trabalhando num romance e de repente o que aconteceu foi que a pandemia começou a me chamar atenção pra outras sensações humanas pra outro tipo de anseio que não cabia no romance em que eu estava trabalhando eu ia ter que fazer um enorme esforço de manter a minha mente no presente agora no que estava acontecendo agora e ainda manter todo o giro da órbita do que estava acontecendo naquele romance que eu estava trabalhando então a minha opção foi parar de trabalhar naquele romance guardar ele deixar ele ali e colocar todos esses pensamentos que estavam rolando na minha cabeça em algo que naquele momento pra mim era um novo romance eu estava começando a escrever uma outra história quando veio essa demanda de fazer uma dramaturgia e aí acabou que o que eu fiz foi pegar um micro pensamento sobre sobre aquele romance que eu estava escrevendo que era um romance sobre perdas sobre medo sobre algumas dessas sensações que estavam rolando na pandemia e levar isso pra o corpo de uma mulher que naquele momento eu sabia que era essa atriz essa atriz ia fazer a atuação e eu comecei a pensar em algo relativo à construção de um personagem que ela pudesse colocar ali muito alto vocês estão me ouvindo tá dando um eco o que eu acho é que a gente escreve a gente não a gente não quer ficar bem pra escrever a gente escreve pra ficar bem é como se fosse uma é como ir meditar é como ir tomar a benção do orixá a gente escreve pra ficar bem é o que a gente faz né então ainda que o teco estivesse caindo sabe quantos relatos a gente não vê dos diários de grandes escritores em que estava a guerra o teto caindo os familiares morrendo fome e tal não sei o que e o cara estava fazendo o que? anotação no diário dele e continuando ali a escrever nessas horas você vê muito claramente assim que em momentos extremos da humanidade esse ímpeto né de usar a escrita como forma de existência já estava lá isso não é algo que a gente está experimentando nada do que a gente está experimentando é novo aqui né basta tomar banho na água de quem veio antes tem aquela entrada super célebre do do diário do Kafka que ele anota de manhã né primeira primeira entrada da manhã ele vira e fala guerra declarada de tarde natação aí você fala assim bicho de manhã a guerra começou e de tarde o cara foi nadar né aí eu fico me perguntando assim olha olha a pergunta que volta pra gente como humanidade né quando você está prestes a desaparecer quando você está prestes a deixar de existir não você individualmente mas a humanidade você conhece o que você faz o que que é possível você fazer e o Kafka vira lá e responde e fala eu vou nadar vou fazer o que o que que é possível pra mim como escritora isso é uma informação de extrema humildade extrema humildade que te diz o seguinte você não vai conseguir dar conta das grandes coisas as grandes coisas se chamam grandes coisas não é à toa e a palavra que a gente tem continua sendo substantivo e verbo a gente continua tendo as mesmas ferramentas pra escrever então a gente vai voltar pra nossa pagininha e vai narrar o pouco do dia a dia de como a gente é capaz de fazer aquela travessia a partir das pequenas experiências e eu acho que isso é uma informação de pacificação pra essas angústias criativas porque as vezes fica parecendo que a gente tem que ser genial e a gente tem que dar conta das grandes coisas criando peças definitivas e o que a história da arte mostra pra gente é que não não é bem assim que as vezes uma pequena escultura de um homem representa a humanidade inteira atravessando todos os tempos então eu acho que é um acolhimento que vem aí da história pra gente então é isso Ju eu quero agradecer a Celinha também pelo espaço né por trazer a Ju sim obrigada a Celinha a gente vai se reverberando obrigada a você por todas as referências por tudo que você trouxe foi muito rico e agradecer a presença de todos vocês olha o tag aí meu bem gente é uma loucura realmente esse negócio de internet né uma hora depois a pessoa recebe mas é isso tá gravado quem quiser ver depois né seguir o insta da Ju JuLeite11 né arroba JuLeite11 sim ela tá lá e aproveito pra convidar vocês pra assistir a peça a gente tá na penúltima semana de em cartaz né no zoom e é só olhar lá no meu instagram que tem as as indicações de como assistir é de graça de quinta a domingo às oito da noite eu já quero reassistir já vou pôr meu nome lá de novo quem viu né o Victor viu né você disse que viu bom o Victor viu é lindo demais por isso o sucesso também né muito e depois a discussão depois do texto é é sensacional você acabou acabou que isso virou uma parte não foi previsto dessa forma né a gente não sabia que toda a sessão ia ser seguida de um backpapo mas isso acabou acontecendo e foi muito bonito ver que assim inicialmente a gente pensou que esses bate-papos seriam sobre processo curativo e sobre enfim a peça e tal e no fundo no fundo sabe o que eu vejo Dani é que os bate-papos são pura saudade da gente se encontrar por meio da arte sabe de você ter ali uma partilha comum sensível que não diz respeito ao medo porque a gente pode conversar com as pessoas que a gente conhece sobre quais são os assuntos que a gente tem em comum hoje né é política pandemia medo vai abrir não vai isolamento etc e tal a gente acabou perdendo os outros elos sabe de coletividade de comunidade com as pessoas que a gente ama e aí o que a gente foi notando é que os papos depois da peça vão muito pra esse lado sabe de saudade de estar junto e de poder ter em comum com outras pessoas que você desconhece um assunto que não diz respeito ao medo que não diz respeito a sabe continuidade ou não da vida que é um papo ali que pra quem enfim curte a arte criação etc é muito legal agora uma dramaturgia com o ator com o diretor e o ator também ouvi o diretor ouvi você escutar e ter esse feedback direto né uma experiência muito massa muito legal muito legal Ju muito obrigada obrigada Marcos Emanuel Vitor Emanuel meu queridíssimo e todo mundo que está aí de vídeo fechado olha que amor gente fala sério como é que fala com essa pessoa beijo Vitor beijo tchau tchau fiquem com saúde viu fiquem bem e seguros beijo tchau foi um prazer prazer Marcos tchau